Aí pode mãe? Pode? Pode? Eu posso? Então pode né? Então pode? Então manda ver, manda ver, manda ver que pode Atropelo Sucesso do verão Aí pode, aí pode, pode Tudo conectado, 100% digital Você é da de marinha e eu na sua legal Sempre que vejo você, não siga e não foge Vou me tirar desse tempo, com esse tal de aí pode E aí pode, e aí pode E aí pode, e assim só vai Aí pode, aí Você pode, pode, pode Beijinho, nossa ringueira Ai meninha, ai pode O cheirinho, ai pode E gostosa, ai pode E não dá nada, ai pode Você não pode, você não pode Tchucu, tchucu, pode? Vai! Ô tchucu, tchucu, não pode Ai, não pode Tchucu, tchucu, não pode Frangaçado, não pode A pedinha, não pode O coqueirinho, não pode Frangaçado, a mão na teca E aí pode, e aí pode 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 Vambora, vambora Eu disse, aí pode É sucesso, é sucesso Anubelo Tudo conectado, 100% digital Você tá de maria E eu na sua legal Sempre que vejo você Não fique tão forte Vou me tirar de tempo Começa e tarde E aí pode E aí pode E aí pode E aí pode Olha carinho E dendinho Beijinho Que não pode, que não pode Tchucu, tchucu, pode? Ô tchucu, tchucu, não pode Frangaçado, não pode Arrasadinha O coqueirinho, não pode A mão na teca, não pode Ô tchucu, tchucu, não pode Essa gostosa, não pode Vai! Eu disse, aí pode E aí pode E aí pode Vai! Aí pode Pode É pro belo Não, não, não E aí pode E aí pode E aí pode É sucesso E aí pode E aí pode E aí pode Pode, mãe Pode Pode, pode Pode, pode Pode, pode Pode, mãe Deixa 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 Atropelo Não, não, não Não, não Aí pode Pode ou não pode Claro que pode Cadê o gritinho das minhas cachorras Atropelo Atropelo Mas eu não gosto Mas eu não gosto das gatinhas Eu só gosto das cachorras Olha cachorro Então, então Láte 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 que eu tô passando Sai Láte 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 que eu tô passando Tô passando Sai Láte 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 Não, 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 não Cachorra Santinha Cachorra Santinha Cachorra Olha a Santinha Olha a cachorra Vai Láte 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 que eu tô passando Sai Láte 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 Me dá 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 Sua cachorra Me dá 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 A sua cachorrinha A história é assim, a de um pedacinho E o Ricardão já pegou, o rapinho pegou também O Leone engravidou, tá esperando o seu bebê Dudu pegou de quatro, de um cinho Fez frango assado, a Laura não sei E pegou a cozeria O Dom Vida, ela é Marcela Eu vou te dizer que é ela O Dom Vida, ela é Marcela Eu disse ela, e ela, e ela é Marcela Eu disse ela, ela, ela é Marcela Ela, ela é a prima de Isabela E ela, ela, ela é Marcela E ela, ela é a prima E me dá saca e dá patinha Me dá, me dá patinha Me dá sua cachorrinha Me dá patinha Prepara, se prepara, se prepara Eu sou bom mesmo, vai Eu sou bom mesmo, vai Fica toladinha Fica toladinha Fica toladinha Fica toladinha Fica toladinha Fica toladinha Que fica, que fica, que fica doladinha Que fica doladinha, que fica doladinha Mãe, ron, ron, ron Atropelo Ron, 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 ron Oh, oh, oh Chama ela aí, chama ela Eu quero ela aqui agora Eu quero ela aqui agora Ei, eu quero ela aqui agora Parceiro de greto, de saga também Vai buscar a Dalila, mãe Vai buscar meu bem Parceiro de rava, a ceboa rocha Vai buscar a Dalila, vai Oh, tome Dalila, tome Dalila, tome Dalila, tome Tome Dalila, tome Dalila, tome Dalila Oh, tome Dalila, tome Dalila, tome Dalila, tome Tome Dalila, tome Dalila, tome Dalila, tome Dalila Delícia, mãe É Dalila pro lado, é Dalila pro outro Vai mexendo Dalila, vai mexendo gostoso É Dalila pro lado, é Dalila pro outro Vai mexendo Dalila, mexe pra mim, vai, vai, vai Oh, tome Dalila, tome Dalila, tome Dalila, tome Tome, da lira, 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 tome, tome, da lira, tome, da lira, tome, do tum e tome, vai! Tome, da lira, tome, tome, tome. Então relaxe, relaxe! Telefinge pra contato, 7191856743. E em particular, vou dizer como é A brasileira é toda boa E a baiana é deli, deli E em particular, vou dizer como é A brasileira é toda boa E a baiana é da saia Oh, dali, 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 dali Oh, dali, dali, dali Choco, choco Oh, dali, dali, dali Choco, choco, a dali, dali Dali, dali, dali Oh, dali, dali, dali Oh, dali, dali, dali Oh, dali, dali, dali Oh, dali, dali, dali Choco, choco, a dali, dali Dali, dali, dali Oh, dali, dali, dali É singular e é namora A beleza da baiana não se pode comparar É singular e te se apaixonar A beleza da baiana não se pode comparar O carnaval tá aí e ela se enfeita O cabelo a transar, o sorriso a encantar Te espero na avenida pra te ver passar E toda a deli deli vai Hoteli, deli, deli, deli Hoteli, deli, deli, deli Jogô, jogô Hoteli, deli, deli, deli Tô, 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 tô Hoteli, deli Hoteli, deli Hoteli, deli Hoteli, deli Hoteli, deli, mãe Eu te sinto da deli, 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 deli Eu sou você O atropelo vai Todo mundo vai É mara E vai É mara Te ver quebrando é mara A swingueira é mara O atropelo é mara Arrasta tudo aqui Chora de naviola Olha a swingueira Eu tô quebrando tudo Cadê a neguinha é mara A caloria é mara Esse movimento é mara A swingueira é mara Essa galera é mara Que joga o swingueira Chora Chora a viola Sai Vai Atropelo É o som da massa É o som da massa O atropelo Sai da frente Vai E em particular Vou dizer como é A brasileira é toda boa E amanhã não é deli E em particular Vou dizer como é A brasileira é toda boa E amanhã não é sai O deli 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 O deli Deli Jogou Balança aí O deli 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 O deli Que se essa gostou tem que balançar É singular, é namorar A beleza da baiana não se pode comparar É de se apaixonar A beleza da baiana não se pode comparar O carnaval tá aí e ela se enfeita O cabelo atrança, o sorriso encantar Te espero na avenida pra se ver passar Toda gostosa Balança aí, balança aí Eu sou você e todo mundo vai É mara, e vai É mara, te ver que é meu, é mara É swing, é mara O atropelo é mara O movimento é mara É swing, é mara Minha viola é mara É swing, é mara É swing, é mara É swing, é mara O atropelo é mara Todo mundo vai O atropelo é mara O atropelo é mara O atropelo é mara O atropelo é mara purposes, sai da frente O atropelo é mara E não dar O atropelo é mara O atropelo é mara Quando passa, quando passa, quando passa O atropelo é mara netta, sai da frente Estragar a festa de quem quer curtir Se liga aí, tá pensando o que? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí O bicho tá pegando, pode crer Calma aí, calma aí, calma aí Dessa forma que você vai resolver Calma aí, calma aí, calma aí O bicho tá pegando, pode crer Calma aí, calma aí, calma aí, calma É dessa forma que você vai resolver Vai resolver, vai meu Deus Ai, delícia Cadê a zinha malangraja? Pra que aguada? O violência não leva nada Estragar a festa E de quem quer curtir Se liga, se liga e vá Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí O bicho tá pegando, pode crer Calma aí, calma aí, calma aí, calma Dessa forma que você vai resolver Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí O bicho tá pegando, pode crer E calma aí, calma aí, calma aí, calma Dessa forma que você vai resolver Saia da frente Calma aí, calma aí O movimento é esse aí Cuida a paz, ligada a paz Desalbe o coração que é o gostoso Calma, calma, calma Paz, chamou Que swing era essa? Atropelo Cavalinho, cavalinho Eu gostei de ontem, quero de novo, vamos fazer Eu gostei de ontem, quero de novo, vamos fazer Eu gostei de ontem, quero de novo, vamos fazer Eu gostei de ontem, quero Cavalinho, 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 Cavalinho Olha o balanço, olha o balanço Cavalinho, Cavalinho, Romero Vá, vá, no Pocodô, no Pocodô, no Pocodô, no Pocodô É a pelícia, vai ao movimento Do Pocodô, no Pocodô, no Pocodô, no Pocodô Olhe o Cavalinho Cavalinho, cavalo, 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 Vê esse negócio Lá em Cabo Sul já tá rolando Em Santa Mara também Rapaz, esse negócio de relaxar Eu adoro, eu adoro É bom pra namorar, é bom pra namorar Atropelo RR Produções Telefone pra contato 7191856743 É o sucesso É o telefone do sucesso Relaxe na pica, relaxe na pica Relaxe na pica, relaxe na pica 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 Relaxe na pica, relaxe na pica Eu disse pica Relaxe na pica, relaxe na pica Relaxe na pica, relaxe na pica Pica Vai, beleza Relaxe na pica, relaxe na pica Cabo Sul, pica Eu disse pica Eu quero ver a rachadinha Eu quero ver a rachadinha Eu quero ver Eu dançou Vai, rachadinha Você vai relaxar, você vai relaxar Sabe aonde? Sabe aonde? Na pica Nasce na pica, nasce na pica Nasce na pica, nasce na pica E pica Arranchadinha Arranchadinha Vai, vai, vai Arranchadinha 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 Sabe Arranchadinha 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 Cara de santinho, dizia ser irmão Já diz o ditado, quem vê cara não vê coração Cara de santinho, dizia ser irmão Já diz o ditado, quem vê cara não vê coração Olha traíra, traíra, você tá na pira Traíra, traíra, você tá na pira Traíra, traíra, traíra Vambora, vambora, vambora Olha traíra, traíra, você tá na pira Traíra, traíra, você tá na pira Andalvidros lebrosos, pegando a união Foi beijado no rosto, tremendo a traição Andalvidros lebrosos, pegando a união Foi beijado no rosto, tremendo a traição Vai! Olha traíra, 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 você tá na pira Traíra, 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 você tá na pira Vai! Olha traíra, traíra, você tá na pira Traíra, traíra, você tá na pira Atropelo Atropelo A batida na lata Amiga E cara de seu tio, dizia ser irmão Já diz o ditado que vê cara não vê coração Cara de seu tio, dizia ser irmão Já diz o ditado que vê cara não vê coração Olha a traíra, traíra, você tá na mira Traíra, traíra, você tá na mira Olha a traíra, traíra, você tá na mira Na mira Andava entre os metrosos, pegando a união Fui beijado no rosto, tremendo a traição Andava entre os metrosos, pegando a união Fui beijado no rosto, tremendo a traição Vai Olha a traíra, 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 você tá na mira Traíra, 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 você tá na mira Olha Traíra, Traíra, você perde a mira Vai Um atropelo É batida na lata Desligue Traíra Vai cair Não quer nem saber quem ver diz uma barata Depois das doze Tá ligado como é, né Rú-rum-rum Rú-rum-rum Depois das doze Toda bruça virá chucha Eu tô comendo água E nada me assusta Depois das doze Toda bruça virá chucha Eu tô comendo água E nada me assusta Hoje eu quero ferro na boneca Eu ferro, 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 ferro Ferro na boneca Ferro na boneca Depois das doze, toda bruxa vira xuxa Eu tô comendo água e nada me assusta Depois das doze, toda bruxa vira xuxa Eu tô comendo água e nada me assusta Eu disse hoje eu quero Ferro na bu, ferro na bu, ferro na bu Ferro na boneca, ferro na boneca Eu disse ferro na bu, ferro na bu, ferro na boneca Ferro na boneca, ferro na boneca Eu quero rebolar, quero rebolar gostoso Vai! Reformista é bom, mãe, reformista é bom, bom, bom A tu pelo é bom, bom Sai da frente, bota a mão na cabeça que vai começar Do Reboleio, 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 do Bota a mão na cabeça onde vai começar Do Reboleixo, do Reboleixo Do Reboleixo Do Reboleixo Do Reboleixo Do Reboleixo Do Reboleixo Reboleixo Do 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 Reboleixo Vamos dentro Do Reboleixo 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 É o som da massa, voltagem que passa Na sambadinha se jogou, na quebradinha mãe Tudo com minha minha inha, se prepare pra rocha Na quebradinha se jogou, na sambadinha mãe Tudo com minha minha inha, se prepare pra rocha E pode pra rocha, e pode pra descer E pode pra descer, nesse suílio eu quero ver E pode pra rocha, e pode pra descer E pode pra descer, nesse suílio eu quero ver E a rocha, a rocha que eu quero ver A rocha, a rocha e danada A rocha, e que eu quero ver A rocha, a ceva rocha, a rocha andu A rocha, a rocha e gostosa A rocha e me dá A rocha e vai A rocha, a rocha, a rocha e gostosa Eita zorra, que que é isso? Vai Chama A rocha, a rocha, a rocha e gostosa Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Telefone pra contato 71918156743 Não vá que é barril Não vá que é barril Rapaz de mil Seu peco escuro, fumaça, bagulho Achou quem viu Percoz e viado, entrar na favela Rapaz de mil Injusta a mão grande que tira o direito de viver Se liga na terra, meu plano, que eu dou pra você Vou tirar de uma misé-nava e bota a base atrás do trio Não vá que é barril Não vá que é barril Estúpado, metrófilo, na terra de São Carinho Não vá que é barril Romandou E sexo sem camisinha só porque é bonitinho Não vá não Não vá não Não vá que é barril Não vá E troca tiro com a rotação e dá de cara pra se vir Não vá que é barril Não vá que é barril Não vá não Não vá não Um outro pelo Romandou É barril É barril, pai Um grande abraço pra comunidade, acervo a rocha Seu peco escuro, fumaça, bagulho Achou quem viu Percoz e viado, entrar na favela Rapaz de mil Seu peco escuro, fumaça, bagulho Achou quem viu Percoz e viado, entrar na favela Rapaz de mil Injusta a mão grande que tira o direito de viver Se liga, neném, eu me lembro do que eu dou pra você Ou tira de uma miseravel e bota a base atrás do brilho Não vá que é barril Não vá que é barril Estrumpa tão pelo abril, na televisão caiu Não vá que é barril Romandou E sete só sem camisinha Só porque é bonitinho Não vá que é barril Não vá que é barril Não vá que é barril Vai Não vá, não, não, não Atrofego Sai da barril Eita, surreira Chora, viola Vambora É o IR Produções Telefone pra contato 7191 É 815 Vem a 743 O atrofego Traz uma dança Que tá todo mundo se jogando O atrofego Traz uma dança Que tá todo mundo se jogando Eu disse dança de gueto Dança de rua Se ligue, galera Que a onda futua Dança de gueto Dança de rua, se ligue galera Calma pro tua pai No break, no break, no break, no break, no break, no break Vai, Negona No break, no break, no break, no break, no break E mais onde é que o chocou seu maço deslizando Vai, ou tá todo mundo querendo E tá todo mundo aprendendo E tá todo mundo fazendo Vai, Delícia Ou tá todo mundo querendo Ou tá todo mundo fazendo Ou tá todo mundo aprendendo Sai, no break, no break, no break, no break, no break, no break Já tá ligado, já tá ligado, já tá ligado, ligado, ligado É atropelo gruvado Já tá ligado, já tá ligado, ligado, ligado É um atropelo gruvado O atropelo traz uma dança que tá todo mundo se jogando Eu disse dança deúsica Eu disse dança de dica, dança de rua Dança de rua Se ligue galera Vai no break, no break, no break, no break, no break, no break Vambora! No break, no break, no break E o Marco Jackson com seu passo de decisão Tá todo mundo querendo, tá todo mundo fazendo, tá todo mundo aprendendo, é isso aí Vou tá todo mundo querendo, vou tá todo mundo fazendo, vou tá todo mundo aprendendo Vai no break, no break, no break, no break, no break, no break Olha o movimento Tá ali, tá ali, tá ali Já tá ligado, já tá ligado, já tá ligado, ligado, ligado É o atropelo trovado Já tá ligado, já tá ligado, ligado, ligado O atropelo trovado Atropelo Atropelo Se você quer amor, eu dou, seja onde for, a gente se completa, vem logo, não demora Eu disse vem, vem, que eu te dou carinho, vem, que eu te dou deguinho, 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 Toma lá, taca, toma lá, taca, toma lá, taca, toma lá, taca Amor, amorzinho, amor bem gostosinho Se joga, se joga E amor, amorzinho, amor bem gostosinho Sai, vai Toma, taca, toma, toma Vai, negona Toma, taca, toma, toma Venda nada, venda nada, venda nada Sai, vem pro meu love Vem, vou pro meu love Vem, vou pro meu love Vem, 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 vem Vem pro meu love Vem pro meu love Vem pro meu love Vem pro meu love Se você quer amor, eu dou Seja onde eu vou E a gente se completa Vem, Rango, não demora E vem, vem, que eu te dou Carinho, vem Eu te dou Ninguém, vem Nesse nosso lance Rola tudo, tudo rola Eu te dou Carinho, vem E que eu te dou Ninguém, vem Nesse nosso lance Rola tudo E vem, vem Eu te dou Vem, 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 vem Rola tudo, tudo rola Eu te tocarinho, vem Mas o amor do caramba não dá Toma na boca, toma na boca, toma na boca Amor, amorzinho, amor bem gostosinho Se joga, se joga E amor, amorzinho, amor bem gostosinho Toma, toma, va, va, va E amor, amorzinho, amor bem gostosinho Ai, delícia E amor, amorzinho, vai Amor trocado não dá É acontelo A partida é na lata Rolando, Rolando Amor trocado não dá Chegou o The Flash Eu sou o The Flash Pode me chamar que eu vou Eu sou o The Flash Correndo pra salvar você Eu sou o The Flash Pode me chamar que eu vou Eu sou o The Flash Correndo pra salvar você Mas tudo cai a noite É uma agonia Gatinho se não sente jambu Fecha o correria Olhe pro meu radar De Leste Oeste vem do Sul Se for gatinho eu salvo Se não for chamar Vaza, vaza, sai, sai Vaza, vaza, vaza Se for gatinho eu salvo Se não for chamar Vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Se for gatinho eu salvo Sai, vaza, vaza, vaza Vaza, vaza, vaza Se for gatinho eu salvo Se não for chamar Vaza, 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 vaza Homem-aranha é com você Já durou com você Não, 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 não Sai, sai Já sai, já sai Já sai, já sai Eu sou o The Flash Eu sou o The Flash Ou pode me chamar que eu vou Eu sou o The Flash Correndo pra salvar você, amor Eu sou o The Flash Ou pode me chamar que eu vou Eu sou o The Flash Correndo pra salvar você, amor Mas quando cai a noite É uma agonia Gatinho se não se te chamam Fecha o correria Correndo pra salvar você, amor De Lézão, Ache, Vim do Sul Se for gatinho, eu salvo Se não for Vai, vai, vai Opa, Zé Jaburu Se for gatinho, eu salvo Se não for, seu Pé, Sampu Sai Se for gatinho, eu salvo Se não for, seu Pé, Sampu Faça, 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 faça Opa, Zé Jaburu Se for gatinho, eu salvo Se não for, seu Pé, Sampu Opa, Zé Jaburu Se for gatinho, eu salvo Atropelo Atropelo Homem-Aranha Já foi É sua Já já durou, é sua Atropelo Reflexe Sucesso Sucesso Sai, 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 sai Atropelo Sai da frente Noite fria Noite fria com você Fica quente Hoje é seu dia E só vai dar a gente O barroco está vazio Vem ligar visitar Vamos derrubar o rebol Que a casa balança O barroco está vazio Vem ligar visitar Vamos derrubar o rebol Que a casa balança Vamos começar a fazer Inheco, Inheco Seja que joga Inheco, Inheco Inheco, Inheco Inheco, Inheco Inheco, Inheco Inheco, Inheco E hoje eu vou ser seu Todinho, Todinho Tome, Todinha Tome, Todinha Tome, Todinha Tome, Todinha E Tome, Todinha Tome, Todinha Tome, Todinha Aí, delícia Gostosa Vai Vai Atropelo Sai da frente É o atropelo Noite fria Com você Fica quente Hoje é seu dia E só vai dar a gente O barroco está vazio Vem negar visitar Vamos derrubar o rebol Que a casa balança E vem negar visitar Vamos derrubar o rebol Que a casa balança Vamos começar a fazer Inheco, Inheco Todume, Todume, Todume Todume, Todume Sai Nheco, Inheco, Inheco Oh, Inheco, Inheco, Inheco Inheco, Inheco E hoje eu vou ser seu Tome, Todinha Tome, Todinha Tome, Todinha Tome, Todinha É, delícia Tome, Tome Tome, Tome, Todinha Tome, Todinha Tome, Todinha Tome, Todinha Tome, Odina Sai Nheco, 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 nheco Cuide do sucesso Neko, neko, mamãe